e bem-vindos a mais um passeio com Laudanir Ramos retomando os nossos passeios de carro depois de um período de entre aspas folga nós estamos no bairro Jardim Carmen 2 pertinho da minha casa o bairro onde eu moro praticamente e hoje a gente vai fazer um passeio meio longo talvez até eu divido esse vídeo em duas partes saindo na marginal da BR-376 agora sentido Santa Catarina, sentido Joiville deixa eu dar uma limpada no vidro aqui senão o negócio aqui é ficar ruim para vocês deixa eu dar uma melhorada esta é a BR-376 e nós estamos no sentido Joiville no sentido Santa Catarina só que óbvio que nós não vamos até Santa Catarina caminhonete passou moendo aí pessoal que está tudo com pressa aqui bastante movimento na BR hoje é domingo agora são 9h20 da manhã e o pessoal pelo jeito está viajando é isso aí meu povo eu tinha dado uma pausa esse vidro está sujo não sei se não vai prejudicar a qualidade do nosso vídeo aqui tinha dado um tempo aí nos vídeos porque tinha perdido a vontade de gravar editar e aí deixei até me dar vontade agora eu estou indo vou até falar para onde eu estou indo é eu gosto de deixar o passeio rolar e não dá spoiler do lugar onde a gente está indo mas nós vamos até Tijucas do Sul e daí óbvio que eu não poderia deixar ir até lá sem gravar alguma coisa para vocês mas quase não tenho saído de casa então também por isso eu não tenho gravado poderia gravar né só por obrigação ou para manter minha minha renda que essa é essa é a minha única fonte de renda atualmente e devido a eu não ter postado muita coisa esse mês ele deu uma caída bem bem significativa e janeiro é um mês que teoricamente deveria dar mais ou menos legal mas enfim eu acho que os vídeos eles tem que vir não somente por obrigação mas tem que vir do coração eu preciso transmitir verdade no vídeo e eu transmitir verdade eu preciso ser verdadeiro é ficou redundante isso aí que eu quis dizer né mas é ou seja se eu não estou com vontade se eu não estou com ânimo eu não vou conseguir transmitir fazer algo animado eu preciso fazer algo para entreter vocês não para desanimar vocês né para desanimar vocês basta a gente ver a situação de Manaus assistir os jornais ler os jornais na internet aí ver as cagadas governamentais em relação a vacina do Corona aí que a gente já desanima né mas a mas os vídeos precisam precisam transmitir um certo ânimo é isso aí meu povo nós estamos na região do Inhaiva BR 376 sentido sul do Brasil Brasil estamos na região do Inhaiva e acabamos de passar a entrada da Volkswagen Audi território são joseense é um pé de breque ali o tio não para de pôr o pé no freio e é isso aí estamos no verão mas o tempo está típico da região sul do Brasil nublado só tá calor dentro do carro porque tava ligado o ar quente daí quando eu vi eu desliguei não sei se vocês viram mexendo aqui no negócio e ainda tá meio calor porque ele demora um pouquinho e eu não quero abrir muito vidro do carro porque senão vem muito barulho lá de fora agora nos aproximamos da contenda bairro contenda em São José dos Pinhais bairro contenda já virou um bairro urbano de São José porém fica isolado dos outros bairros vocês viram que a gente passou por bastante área de mata até chegar aqui mas aqui ó saída 629 contenda aqui tem um bairro legal várias residências aqui é o centrinho da contenda vamos dizer assim supermercado cruz farmácia ó tem farmácia aí ó só o nosso bairro que não ganhou farmácia e aqui ó do outro lado da rua é a residência da atual prefeita de São José agora lá na frente vemos uma viatura de polícia e três carros parados será que os caras estão batendo a geral nos carros olha aí a polícia rodoviária federal dando a geral no golzinho ali parou três carros parou uma moto com levando gás eu acho que não é permitido essas motos transportarem gás né teoricamente para você transportar o gás de cozinha precisa ter o moto porque é um uma carga perigosa se você achou que eu falei grego agora vou explicar o moto é um curso teórico que você faz durante 15 dias em sala de aula em sala de aula numa instituição credenciada pelo detran autorizada pelo detran acho enfim pelos órgãos que regulamento trânsito né é o detran sim e e esse curso é o curso de cargas perigosas chama-se morte eu não sei o que que significa essa é essa sigla mas é o transporte de cargas perigosas dentre elas está o gás de cozinha é por exemplo eu para pagar cinco reais mais barato eu prefiro colocar o gás de cozinha o bodijão de gás no porta-malas do carro e até a distribuidora no bairro são marcos do outro lado da rodovia e lá eu eu compro o gás direto da distribuidora e pago um pouquinho mais barato só que se eu pegar se eu cair numa blitz e o guarda não for compreensivo ele vai embaçar ele pode embaçar lá e dizer pô você tá transportando esse esse bodijão aí e tal mas isso aí é normalmente o guarda entende né que você foi comprar não tem tanto problema né agora se eu tiver transportando mais de um bodijão ou se eu tiver viajando é que né agora eu tô saindo da cidade de São José dos Pinhais e tô indo para outra cidade que é Tijucas do Sul daí vamos supor que um guarda me pare na estrada aí e pergunte onde eu tô indo não tô indo aqui a 30, 40 km de casa mas você tá levando esse bodijão de gás aí por quê? é complicado combustível a gente também não pode transportar no carro é que né agora eu comprei a roçadeira tem uma geral bacana lá no nosso quintal na frente de casa só que também e a roçadeira é a gasolina teoricamente também é proibido transportar é gasolina no carro é isso aí meu povo chegamos no pedágio achei que o pedágio já tá vazio tá movimentado até obrigado obrigado opa é isso aí meu povo apesar de eu provavelmente eu vou cortar essa parte porque eu não falei nada aí mas tá bastante movimentado a BR considerando que nós estamos em pandemia é tá um movimento legalzinho aqui não tá um movimento que teria se estivéssemos em tempos normais mas considerando o tempo em que nós estamos vivendo tem gente limais viajando e não é por necessidade é praia é isso aí meu povo esse pedágio que nós passamos é da contenda é contenda é é é é é é BR 376 essa BR aqui ela ela é a mesma BR 101 BR é uma confusão né numeração de BR é sempre confuso mas eu vou te explicar tentar tentar te explicar um pouquinho sobre esta rodovia aqui aqui é a BR 376 ela começa em São José dos Pinhais quando termina a Avenida das Torres e ela vai até a divisa com Santa Catarina ela 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 chega na divisa entre Tijucas do Sul Tijucas do Sul não é não é Tijucas do Sul mesmo acho que é Guaratuba ela chega na divisa entre Guaratuba e Garuva e termina e termina é é essa dúvida técnica se vocês olharam o vídeo onde eu viajei pra Nova Trento vai ter essa parte aí agora eu não me lembro mas mas a gente passou na divisa e tá gravado aqui no canal mas enfim quando chega na divisa ela muda de BR 376 pra BR 101 em território catarinense é BR 101 em território paranaense é BR 376 e a BR 101 ela tem uma característica que é que é seguir paralelo ao litoral do Brasil então a BR 101 ela ela percorre é não sei se isso é radar mas passei a 70 por hora é ela acho que é contagem do pedágio ela ela é paralela ao litoral só que aqui no trecho paranaense não tem essa BR deveria ter uma rodovia paralela ao litoral mas não tem então quando chega em São Paulo ali na região de Cananeia de Guap acaba a BR 101 e ela retoma aqui em São Catarina e a BR 376 ela prossegue ela prossegue pelo Litoral pelo Paraná pelo interior do Paraná e vai pro norte pioneiro do Paraná é a BR 376 que leva pra Londrina pra Maringá essa região Ponta Grossa e depois ela vai até Mato Grosso do Sul daí eu não sei aonde que ela continua em Mato Grosso se ela acaba lá não me lembro também mas como assim Laudinira BR 376 falou que ela começa em São José dos Pinhais exatamente esse trecho que liga o Sul do Brasil começa em São José dos Pinhais mas ela termina ao passar por Curitiba e ela se mistura no contorno sul de Curitiba ela se integra 376 com a 116 viram a mesma BR BR 376 e 116 é a mesma BR que faz o contorno sul de Curitiba e depois ela deixa eu dar uma acelerada aqui que eu atrapalhei o caminhão aqui e foi meio ultrapassado mas porque eu tava conversando com vocês eu tava devagar agora pegou o trecho terceira faixa então povo é mais ou menos assim ela termina ao chegar em Curitiba e recomeça em São José dos Pinhais mas daí na região norte de Curitiba daí ela faz o contorno sul ela é o contorno sul de Curitiba contorno leste contorno oeste é a BR 376 e depois ela é a mesma BR 277 em Rodovia do Café até a região de São Luís do Curunã depois ela volta a ser uma rodovia exclusiva sozinha de São Luís do Curunã em diante e vai até o norte pioneiro do Paraná até a terra vermelha lá e agora nós chegamos na entrada de Tijucas do Sul se eu achar que o vídeo ficou longo eu interrompo por aqui e começo outro a partir daqui mas se não vai num só vamos ver quando chegar em casa né como que ficou esse vídeo de qualquer forma não se esqueça sempre de curtir os vídeos que você assiste pra alavancar a divulgação do vídeo pelo Youtube essa que é a importância do curtir o vídeo quanto mais curtidas o vídeo tiver mais o Youtube dá importância pra ele divulga pros outros tchau 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 tchau